Hoje aconteceram várias manifestações onde estão a acontecer acampadas, onde já aconteceram acampadas. Acho que as mais importantes, este de maior relevo, além daqui, na Avenida da Liberdade, em que tiveram várias centenas de pessoas a manifestar supermais democracia e verdadeira democracia, e contra a austeridade e o pacote neoregionalista do FMI, são, de facto, as de Madrid e as de Barcelona que são mais relevantes. Barcelona, ouvimos agora dizer que tiveram 250 mil pessoas, e a Madrid teve um milhão de pessoas, que é uma manifestação sem precedentes em Madrid. Essas manifestações pedem, lá está, mais democracia, reivindicam propostas concretas, que estão no site do Movimento da Democracia Verdadeira Já, propostas sobre o sistema eleitoral, propostas sobre saúde, propostas sobre a precariedade, propostas sobre a vida das pessoas. Estou aqui porque sinto uma necessidade de exprimir o meu desagrado relativamente às políticas que têm sido tomadas ao nível europeu e nacional. Estou aqui porque está a haver uma onda de contestação muito forte a nível mundial, porque, acho eu, porque sentem que as instituições não estão a respeitar o bem comum. E as pessoas estão a sentir na pele, estão a começar a sentir na pele coisas muito práticas, que é não começar a ter mulher para pagar a renda, a água, a água parece que vai ser privatizada cá em Portugal, apesar de em Itália se ter conseguido não ser. Quando existe um poder que se sobrepõe a todos os outros, sendo ele um poder econômico, que se sobrepõe aos direitos sociais das pessoas, não me parece que seja aquilo que todos nós queremos, estar a viver em prol dos grandes interesses das empresas e dos patrões, ao invés dos interesses das pessoas. Aqui em Portugal também nós tentámos, em solidariedade, começar o movimento do mesmo género. Estivemos aqui a acampar 12 dias no Rocio e fizemos hoje a manifestação e temos assembleias populares todos os sábados, às 7, para discutir o que é necessário para mudar a nossa vida e o que é necessário para mudar a democracia, porque ela deve estar sequestrada pela finança e deve estar sequestrada pela oligarquia que manda no nosso país.